Olá, obrigada por estar conosco em mais uma edição do Gestão e Negócios, uma produção de Adriane Werner Comunicação e Alexandre Castro Produções Jornalísticas. Nos últimos programas nós falamos bastante sobre as técnicas do empreendedorismo, o que é preciso levar em conta para abrir uma empresa e fazer com que ela prospere e como buscar recursos nas áreas governamentais e também particulares. Enfim, temos abordado muitas teorias, pois hoje nós vamos falar sobre prática. O nosso convidado é um empreendedor bem sucedido, que vai nos contar como surgem as ideias, como enfrentar os desafios, como manter a perseverança, como formar uma boa equipe e sempre deixá-la motivada. E tudo isso com exemplos da prática do dia a dia da empresa. O Gestão e Negócios tem a satisfação de receber hoje o criador, sócio e diretor comercial da Rede Magic, Antônio Borba. Antônio, obrigada por sua presença e você não saia daí, que a gente conversa daqui a pouquinho com o Borba, que vai nos contar todos os detalhes dessa história bacana. Até já! A Rede Magic é um conglomerado de três empresas. A Magic Web Design, que desenvolve soluções em websites, softwares e estratégias de marketing online. A Magic Hologram, que produz selos de alta segurança para convites e eventos promocionais. E a VendaAjato.com, uma loja de vendas online. O grupo nasceu em Curitiba há 15 anos e hoje atua em todo o Brasil, atendendo grandes empresas, como por exemplo, McDonald's, Unilever, Sadia, Goodyear, Kraft, Dr. Otter, Motorola, GVT, Spaypa, Coca-Cola, o Boticário, Renault e Nissan. E à frente do grupo, Antônio Borba é também o diretor adjunto da Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações do Paraná e diretor de marketing do Projeto Não Violência no Brasil. Borba, muito obrigada por estar aqui com a gente para poder contar um pouco dessa história tão bacana. Afinal de contas, não é tão comum assim no Brasil uma empresa chegar aos seus 15 anos. Na verdade, uma das empresas da rede já está com 16, não é verdade? Que é a Magic Hologram. Magic Hologram, ou Magic Hologram, como o pessoal chama, ela já está com 16 anos, né? Foi a primeira empresa que surgiu e a partir daí que foi surgindo a Magic Web até o VendaJato e formar a identidade como Rede Magic, né? Essa primeira empresa, que é a Magic Hologram, é na verdade uma área muito curiosa, ainda hoje pouco conhecida, não é? Exatamente o que a empresa faz? Bem, a empresa faz especialmente selos holográficos, que são usados para autenticação, controle, garantia em eventos no Brasil inteiro. Nós já fornecemos selos para o Senado Federal, para credenciamento de visitantes, para as organizações Globo, para inúmeras empresas fabricantes como o Philips, Nokia, e a gente fornece para a empresa do Brasil inteiro. A gente também fabrica ingressos, pulseiras para controle, Então são materiais para autenticação e eventos de forma geral. É alta tecnologia a serviço da segurança? É, serviço, digamos, da indústria gráfica voltado para a área de segurança. E as outras empresas? A Magic, a Rede Magic contém três empresas. Sim. A Magic Hologram, a outra que é essa que hoje está mais conhecida no mercado, vamos dizer assim, que é exatamente a de desenvolvimento de softwares e de websites, não é? Como é que está hoje este mercado? Ainda é um mercado em franca expansão? Sem dúvida. Através da Magic Web Design, nós temos visto que o mercado exige, tem uma demanda muito grande por soluções. Isso nunca para, embora, digamos assim, abram empresas novas a todo momento, e a maioria dessas empresas é formada assim, sem um grande planejamento. Cada vez mais nós temos valor justamente por ser uma empresa antiga, mais consolidada, que tem, digamos, uma experiência de mercado. Você veja, são 15 anos trabalhando com web, praticamente desde que a internet existe no Brasil. E esse portfólio, essa segurança, toda essa certa formalidade que nós temos para tratar essas soluções, elas podem servir isso como uma segurança, uma garantia de que o projeto vai dar certo, de que a pessoa pode confiar que a nossa empresa está no mercado consolidada, não vai amanhã fechar as portas, vamos dizer assim. Então, isso vai muito ao nosso favor, né? E o fato de se mexer assim com altíssima tecnologia, que muda o tempo todo, é uma área muito curiosa, porque os profissionais dessa área são também muito jovens, né? Quando a gente vê, ah, uma empresa que já tem 15 anos de história, talvez até se imagine um senhor, e aí vem o empresário que é também um rapaz muito jovem. Isso dá credibilidade por ser uma área tão nova? Ou às vezes também o seu contratante diz, poxa, mas você é tão jovem? Tem obstáculos nesse sentido? Se o contratante achar que a empresa tem pessoas muito sêniores, vai soar o contrário. Não daria certo para a alta tecnologia. Nós lidamos com tecnologia, não é? Então, a pessoa já espera ver pessoas jovens trabalhando nesse ambiente. É essa curiosidade dessa área mesmo. É, eu não sei se nós temos alguma pessoa na empresa que tenha mais de 35 anos, enfim. O pessoal é jovem, de certa forma, né? E isso é simpático perante os seus clientes. Ah, sim, nesse ramo de atividade. Como é que surgiu a ideia? Como é que você percebeu essa brecha no mercado, essa demanda no mercado para dizer, aqui é que eu vou atuar? Bem, é curioso porque a empresa começou meio que por acaso. Na época já existia a Magic Hologram e nós tínhamos, eu tinha também uma empresa de celulares, vendia equipamentos de celular. E eu contratei uma empresa na época que era a única do mercado para fazer os nossos websites. Só que os sites demoraram tanto tempo para serem feitos e quando foram apresentados havia uma série de erros que eu falei, não, não é possível, eu preciso desses sites no ar. E eu decidi arregaçar as mangas. Na época a internet era muito simples, eu entendia muito tecnologia. E eu terminei de fazer os sites, ajustei e publiquei. E as pessoas começaram a me pedir. Você diz, opa, isso eu sei fazer. Isso. Na época eu já queria fechar a minha empresa de celulares, que já não estava sendo um mercado mais tão bom, né? E acabou que eu fiquei com a Magic Hologram e com a Magic Web. E aí surgiu esse negócio de internet. E a empresa foi crescendo, eu precisei contratar designers e maior estrutura, porque basicamente eu fundei a empresa sozinho fazendo sites. Então, nasceu, na verdade, uma necessidade não atendida, a qual eu me organizei para me atender e comecei a atender os outros. E depois é que você percebeu que havia essa oportunidade no mercado. Sim, na época era muito novo, não existia nem tanto o conceito de uma empresa de web design. Esse conceito não era nem conhecido. A profissão web designer, ela não existia na época. A internet estava no Brasil há um ano. Você se considera uma espécie de desbravador deste mercado? Eu não diria que eu fui o primeiro, mas eu posso dizer seguramente que a nossa empresa é a que tem mais tempo de atuação aqui em Curitiba, porque essa outra empresa que existia, ela acabou fechando, né? E nós ficamos como sendo a empresa mais antiga em atuação desse mercado. Aqui, pelo menos em Curitiba ou no Paraná. Então, de certa forma, quase isso. A gente sempre fala aqui da importância, por um lado, de uma formação técnica do empreendedor, por exemplo. Vai se formar em odontologia, muito provavelmente vai ser um empresário. E também do desenvolvimento, de uma capacitação, de um conhecimento na área de administração. Como é que foi a sua formação técnica e também administrativa ou para a administração nesse sentido, Borba? Bem, eu fui para a área de engenharia quando optei pelo meu curso superior. Mas, na verdade, a prática foi quem me ensinou tudo. Porque o que eu tenho a impressão que, na área de administração, as lições que você aprende na faculdade, elas nem sempre refletem na realidade, principalmente num país como o Brasil, que muda muito. É na prática que você aprende, você vê os percalços, etc. E, no início das empresas, eu tinha até uma sócia na Médica Hologram, que era administradora. Mas, na verdade, quem fazia a administração da empresa era eu. Então, a vivência prática é o que me mostrou esse caminho. Então, o que acontece hoje? Eu acho que a maior característica do empreendedor tem que ser a capacidade, primeiro, muita vontade de empreender, de ir além, de batalhar, de querer trilhar esse caminho, que não é fácil. Segundo, ter uma capacidade de percepção muito grande. Você perceber o que acontece dentro da sua empresa, com a sua equipe, perceber o que acontece com o mercado, saber o que o cliente espera de você e perceber se você está conseguindo atender. Então, eu diria que hoje, para o empreendedor, talvez um curso de psicologia seja muito útil se você souber aplicar isso aos negócios. E na administração da sua empresa, lá desde o início, você enfrentou dificuldades? Conta um pouco dessa história para a gente. Teve algum momento que você disse, puxa vida, não vou conseguir sobreviver nesse mercado tão competitivo? Ah, sem dúvida. Dificuldades vêm principalmente porque você trabalhar com tecnologia e fazer tudo legalizado, porque existe um amplo mercado informal, não é? Então, a nossa opção sempre foi por ter softwares legalizados, por registrar colaboradores em CLT. E você pode achar que isso é uma prática normal, mas muitas vezes nessas áreas há muita informalidade. Então, isso agrega um custo. E você acaba tendo uma competição desleal. Então, eu diria, essa é uma das situações na qual você pensa, puxa, com todos esses custos, não é fácil fechar o mês, né? Você tendo uma folha de profissionais bem remunerados, profissionais caros na sua empresa. E o mercado, houve uma época que não valorizava muito isso. Principalmente quando você vê muitas empresas novas entrando e cobrando qualquer coisa para montar um projeto online, você muitas vezes só olha e vê, poxa, às vezes o cliente não tem essa valorização. Aí aconteceu uma outra situação. Nós começamos a investir em grandes clientes no mercado de São Paulo. E começamos a ver que, para o nosso ramo, na excelência que estávamos, o mercado viu uma demanda grande. Ou seja, com inúmeras empresas que existem em São Paulo, conseguimos conquistar grandes clientes. Pois é, e como é competir com essas grandes esferas, como a gente até comentava antes de começar o programa, no centro nervoso do país, de repente uma empresa de Curitiba chega lá e consegue fazer frente a essas grandes empresas? Pois é, justamente eu percebia que nós tínhamos um profissionalismo muito grande, um diferencial muito grande. Eu achava que nós deveríamos estar atuando numa outra esfera. E foi o que aconteceu. Começamos a atender grandes clientes como Sadia, Goodyear, Unilever, várias empresas de porte. E isso nos trouxe um respaldo maior até perante aqui o Paraná, os empresários. Porque muitas vezes a pessoa acha mesmo que santo de casa não faz milagre. E eu já visitei grandes empresas aqui que têm agências em São Paulo e não contratam aqui porque acham que lá o pessoal faz melhor. E muitas vezes esse trabalho caiu até nas nossas mãos, porque as agências de São Paulo terceirizavam conosco e a gente acabava prestando o trabalho. Então é curioso como o mercado procede. Hoje a gente não tem que provar nada para ninguém. Hoje a Magic Web é reconhecida. Já é procurada pelo cliente. É procurada por clientes. Como é que é o seu processo de prospecção? Você vai atrás desses grandes clientes? Como é a sua aproximação com eles? Sim, existe um contato em alguns clientes que a gente considera algo, mas é em sua minoria. Porque 90% dos clientes, eles vêm até nós por indicação, eles vêm por procurar um trabalho, por ver a nossa assinatura em outro trabalho. Então nós somos muito procurados, porque há uma demanda muito grande nessa área. Então existe uma prospecção sim, mas é uma prospecção pequena em clientes que nós acreditamos que seja um alvo muito certo do nosso trabalho. Mas de outra forma os clientes vêm até nós, é uma demanda crescente de serviços. Mesmo para a conquista desses grandes clientes ali, que nós elencamos no começo do programa, é sempre ou quase sempre por indicação? É sim, mas aí é uma prospecção, mas já mais voltada, que vem de uma indicação, que vem de um conhecimento, que é uma coisa já muito certa e vem também de um relacionamento. Porque é muito difícil você fechar negócio com grandes empresas sem ter uma boa dose de relacionamento ao redor. De você estar frequentando locais, você estar presente, você fazer várias reuniões, não é uma coisa muitas vezes tão simples. E esse relacionamento com esses clientes e parceiros comerciais acaba levando a isso. Bem, a gente vai agora para um pequeno intervalo na volta. Eu vou querer que você conte um pouquinho para a gente qual é a importância de você estar pessoalmente tão envolvido nesses negócios. Mas não agora, daqui a pouquinho. Agora a gente faz um intervalo. E claro, antes disso, nós temos uma daquelas frases que sempre nos inspiram e inspiram quem atua na área de gestão e negócios. E esta vem das artes. É do ator e diretor de teatro, TV e cinema, Paulo Araújo. Ele ensina o seguinte, Aprenda a aprender. Não existe nada tão perfeito que não possa ser melhorado. Nosso intervalo é rapidinho. Até já. Tchau. 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 Tchau.